Quem nunca viu um vaqueiro Que o patrão botou pra fora Se despedindo do gado No momento de ir embora Se despedindo do gado No momento de ir embora Desde a vez que o patrão de ir Você precisa sair Daquela hora por diante Ninguém vê mais ele ri A noite vai se deitar E não tem sono pra dormir A noite vai se deitar E não tem sono pra dormir Olhando pra o gado Diz tanto que lutei com ele Quem sabe de hora em diante Quem vai tomar conta dele Talvez seja um desastrado Que não tem cuidado nele Talvez seja um desastrado Que não tem cuidado nele Assim ele passa a noite Numa tristeza imortal Se levanta bem cedinho Os olhos dando sinal Vai se despedir do gado Na porteira do curral Vai se despedir do curral Vai se despedir do gado Na porteira do curral Ele começa chamando Seringada e lavandeira Rio branco, olho preto Lavrada e vaca palmeira Nisto o gado se levanta E fica no pé da porteira Nisto o gado se levanta E fica no pé da porteira Chamando o nome das vacas E a bezerra me obedece Porque a voz do vaqueiro O gado mesmo conhece Até mesmo o seu cavalo Neste momento aparece Até mesmo o seu cavalo Neste momento aparece Ele olhando pra o gado Não pode se contentar Só se retira dali Porque não pode ficar E o gado só não reclama Porque não sabe falar O gado só não reclama Porque não sabe falar Como o semblante tristonho Ainda faz investida Abre a porteira e se afasta Para não ver a saída Mas para o gado ainda dá Uma boi por despedida Mas para o gado ainda dá Uma boi por despedida Cuidado 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 Cuidado